Oiê, tudo bem? Pessoal, olha, eu vim mostrar pra vocês hoje os kits de suplá que eu fiz, tá? Olha, esse kit aqui, olha, é aquele modelo girassol, tá? Que eu já gravei aqui pra vocês a videoaula dele. E olha, eu fiz aqui o jogo de duas, três, quatro, cinco, seis peças, tá? Na cor vermelho com branco. A medida dele, pessoal, ficou mais ou menos de 38 centímetros de diâmetro, tá? Gente, tá uma formiguinha querendo aparecer aqui, meu Deus. Aí é o seguinte, olha, ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro esse aqui. Minha cliente pediu pra tá fazendo ele menor. E também, olha, esse kit com seis porta-copos, tá? É do mesmo modelinho, né? Ainda vou gravar a videoaula dele pra vocês, tá bom? E deixa eu tirar aqui, olha, esse jogo também, amarelo com marrom, girassol também. Como eu falei pra vocês, pessoal, já tem videoaula dele aqui no canal, tá? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Olha, esse aqui, gente, eu fiz ele na cor Havana. E no barbante amarelo, tá? Aquele amarelo forte. E é um jogo aqui também, olha, de seis peças, tá? Então, pessoal, eu queria saber de vocês qual das duas cores vocês mais gostou, né? Porque, afinal, gente, é o mesmo modelo, né? Só mudar a cor, tá? Esse jogo aqui, gente, eu já vendi dois kits dele, tá? E tem mais encomenda dele. Então, eu acho, assim, ficou muito bonito, né? Esse aqui também, olha, eu já fiz dois jogos dele nessa cor também. Que é uma cor bastante pedida, né? Que é girassol, tá? Pessoal, eu tô com problema de internet aqui na minha casa, no Wi-Fi, tá? Por isso, eu não tô postando aí nos últimos dias videoaula pra vocês. Já tem bastante coisa gravada. Mas eu tô com esse problema aí, já está sendo resolvido, tá bom? E eu espero aí que vocês me aguardem. Tá? Então, é isso, gente. Passando mesmo só pra mostrar pra vocês. Eu gostaria que vocês deixassem pra mim no comentário qual vocês mais gostaram dessas duas cores, tá bom? Não esqueçam aí de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Pra mais novidades, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.